Toyo Motors aqui na Gabriel Monteiro da Silva, uma empresa do grupo J. Macedo trazendo Toyota pra você. E olha aqui algumas novidades. Inclusive, o Tazan já mostrou a picape cabine simples da linha Hilux com alíquota antiga. São três unidades. Isso, três unidades. Uma prata, uma verde e uma branca no preço antigo para a pronta entrega no pátio. Eu queria dizer que a Irene tá aqui agora na Toyo com muitas opções e sempre com aquele atendimento personalizado pra você. Bom, essa é a prata que pode ser sua. É uma cabine simples 4x4 mecânica. Mecânica com motor a diesel, tá? Só pra você ter uma ideia, ela custa 32.328 ainda com alíquota nova ou 28.820 reais. Quer dizer, tá vantajoso, o dólar tá muito baixo, tá na hora de comprar porque senão vai doer muito. Então, três cabines simples na alíquota antiga que você encontra aqui na Toyo, pronta entrega. Isso. Essa prata e tem mais outras duas cores pra você. Qual é a capacidade dela de carga? Mais de 1.100 quilos. Aproveite, então. Não perca tempo e venha fazer o seu financiamento também, que eles têm um financiamento especial pelo Banco Itamaraty. Pelo Banco Itamaraty. Agora, mostra pra gente ali, Tazan. Esse é o Camry LE, também fazendo um preço muito bom pra você aqui na Toyo. Esse é motor? Esse é um motor de quatro cilindros. Aliás, isso é uma novidade, tá? É o Camry que nós já conhecíamos, agora veio na versão LE com motor de quatro cilindros e 16 válvulas. Certo. É o mesmo Camry que foi premiado como um dos carros mais silenciosos do mundo e com um preço muito especial. Ele tem um design bem elegante, né? Isso. Ele vai sair por quanto, Irene? 49.958 dólares comerciais ou 44.537 reais. A gente já passa o preço do dólar e do real pra você fazer a sua comparação, tá? Realmente vale a pena, né? E também essa linha de financiamento também. Aqui você encontra a Wagon, que é uma perua com capacidade boa atrás, né? Ela tem um porta-malas bem amplo. Isso. Inclusive, deve-se prestar atenção, essa da categoria dela de Wagon é uma das mais bonitas que tem no mercado e das mais completas em termos de opcionais. Motor 1.8? Motor 1.8, 16 válvulas, airbag, direção hidráulica, tudo. Tá completíssima. Com câmbio mecânico, eu tenho para a pronta entrega também no Pátio. Isso é importante. 39.628 dólares ou 35.328 reais. Mas ela tem um preço fantástico. Então venha, faça o seu test drive, que é muito importante. Você vai sentir o conforto, o silêncio dos carros Toyota aqui na Toyo Motors. Agora você tem aqui o Corolla, também num preço muito bom. Esse é motor 1.6? É motor 1.6, tá? Eu tenho também algumas unidades para a pronta entrega com câmbio mecânico. 16 válvulas do Comando. É importante, motor 1.6, mas 106 cavalos de força, tá? Dá uma potência maior. Uma potência fantástica. E esse carro tem um preço assim, batiza preço de carro nacional. 32.328 dólares comerciais ou 28.847 reais. Bom, você já viu as vantagens, já viu os preços. Agora só falta ir até a Toyo Motors aqui na Gabriel Monteiro da Silva, número 1206, nos jardins. O telefone daqui qual é, Irene? É o 883-7155. De segunda a sexta, das 8h30 até as 19h30, eles ficam abertos. E sábado, das 9h até as 4h da tarde, domingo não abre. Vale a pena você conferir de perto e esses japoneses que estão fazendo muito sucesso já há algum tempo aqui no Brasil. Obrigada, Irene. Obrigada a você. Até mais. Venha. Tchau.